Eu sou o super-herói mais forte! E eu consigo facinho levantar esse carro! Morpho! Vamos ajudar ele! Eu sou uma super-heroína também! E eu posso voar! Whee! Uhul! Socorro! Socorro! O barque só quer brincar! Ele não morde! Tire essa coisa daqui! Deixa a senhora em paz, senhor! Ha! Tanto faz! Muito obrigada, super-heróis! Mas quem posso agradecer por isso? Quais são seus nomes? Eu sou... Não podemos te contar! Nós somos os super-heróis mascarados! E temos identidades secretas! Devolvam os troféus! Mas eu nunca ganhei um troféu na escola! Oh! E oh! Agora eu sou oficialmente o melhor dançarino de balé! Ok! 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 Aqui estão os troféus de volta! Não, não! Vocês podem ter este! Isso diz... Melhores por serem capturados? Nós somos campeões, Stein! E oh! Nós estamos aqui com as pessoas que salvaram todos os troféus da cidade! Nós temos uma pergunta! Vocês são quem? Não podemos contar a você! Nós somos os super-heróis mascarados! E nós temos identidades! Eu sou o Troy! Eu sou o April! Morpho! Oh! Morpho! 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 Um robô! Oh! Isso foi espetacular! Agora vamos ver o que nossos heróis Mila e Morpho têm a dizer! Vocês pegaram os bandidos de novo? Devem estar super animados! É! Morpho pode fazer qualquer coisa! Ele é o melhor pet mágico de todos! Oh! Dá um close na emoção! Essa foi Charlotte e Fofocas para Notícias PRY! Mila e Morpho! Podem me ajudar! Minha bola está presa no teto! Claro! Morpho! Morpho em um caminhão de bombeiros! Oh! Morpho em um caminhão de bombeiros! Oh! Oh! Incrível! Mila e Morpho acabaram de ajudar esse garoto a pegar sua bola! A única coisa que fazia ele feliz! Contem para nossa audiência como vocês se sentem! Oh! Eu... Me sinto bem! Eu acho! Oh! Mal posso esperar para saber o que farão agora! Por favor, contem para nossa audiência o que vocês estão fazendo agora! Nós estamos... Arrumando a mesa? Uau! Arrumando a mesa! E sendo um exemplo incrível para as crianças do mundo todo! Ah! Não! De novo não! O que vocês farão hoje? Eu e o Morpho não vamos fazer nada hoje! Morpho! Morpho em um carro de corrida! Espere! Ah, não! Morpho! Mais rápido! Oh! Morpho em um super barco! Morpho! Um super barco! Emocionante! Quando vocês desenvolveram seu amor pelo oceano! Mas como você... Ah! Deixa pra lá! Morpho! Morpho em um avião! Ufa! Com certeza ela não vai nos seguir no ar! Oh! Espera! Eu ainda tenho algumas perguntas! Morpho em um... Morpho em um... Por que você... Morpho em um... Morpho em um... Por me salvarem, Milan e Morpho Se você não tivesse nos seguido Isso não teria acontecido Espero que tenha aprendido sua lição Eu aprendi Isso foi espetacular Eu mal posso esperar Para ver o que Milan e Morpho Farão amanhã Que? Ah, não Não Não, devolva isso Vai ter que nos pegar primeiro Velhote Mila, Morpho Os bandidos roubaram o meu corre-terro Então é isso que isso é Vamos fazer alguns cremes pelo tempo Ah, não Morpho em um corre-tempo também, Morpho Ali estão eles É hora de crime em outro tempo, Stein Pare aí Mas os bandidos Sem mais, senhorita Eu sou o Cavaleiro Pedrante Pare E você está invadindo Da minha vila medieval Ah, não Morpho em um dragão, Morpho Só espere, senhor dragão Eu vou pegar minha espada de verdade Acabou o passeio, princesa Estás bem, minha princesinha? Sim, querido pai Graças a esses curiosos viajantes Ah, Mila? Mila? Quê? Não Eu sou a princesa Lila E esse é ser papai Eu sou Mila E esse é o Morpho Morpho Que curioso Saberiam onde aqueles terríveis bandidos poderiam levar nosso tesouro? Hum Talvez eu saiba Morpho Morpho novamente em um grande corre-tempo Isso mesmo, é melhor você correr Sem dragões na minha se... Vila Oh, estamos ricos, Stein Sim, talvez possamos parar de roubar agora Não Podem devolver este tesouro, sacri-mandas Vamos lá, Jorn Sua sorte encerrou-se agora Rápido, outro carro Sem graça Fez esta maquinaria, bom senhor? És um feiticeiro? Oh, não Eu sou um cientista Que curioso Bom, se o senhor tiver... Parece que papai divertiu-se muito aqui Bom, vocês são bem-vindos para nos visitarem sempre que quiserem Corre-tempo Esse corre-tempo especificamente foi desenvolvido Haha, eu acho que vamos Cidade da Luz em nosso universo E após dividirmos ela conseguimos chegar a diferentes métodos de viagem Morpho, morphe em um guindaste Cidade da Luz em nosso universo Cidade da Luz em nosso universo Achei você Agora você se esconde, monstro da nuvem É tão divertido quando vocês estão por perto Normalmente eu brinco de esconde-esconde sozinho Eu nunca, 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 nunca acho ninguém É pior ainda quando sou eu que me escondo Oh, Morpho e eu nunca estamos sozinhos Pois temos um ao outro Oh, quer saber? Acho que sei como conseguimos um melhor amigo pra você Com esse raio de vida que eu peguei emprestado do Professor Rashid Nós podemos fazer um amigo Ai, minha nossa Oi amigo, oi, oi, oi Qual é o seu nome? Vamos brincar de esconde-esconde Você me procura Oh, meu amor Oh, meu amor Oi, amigo, vem me encontrar Até o amigo que fizemos pra mim não quer brincar comigo Eu acho que seu novo amigo não gosta de brincadeiras de esconde-esconde Acho que ele gosta de brincadeiras com bolas Mas eu gosto de esconde-esconde Hum, ah, então que tal criarmos um jogo que é esconde-esconde, mas que tem uma bola Minha nossa, minha nossa Ele tá vindo OU! OUU! 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 O que é isso? O que será que os dinossauros de brinquedo estão fazendo, Morpho? Morphe em um pterodáctilo! Ótimo! Vocês vieram me salvar! Eu estou preso nessa ilha e tá cheio de... Monstros gigantes! Eles não são monstros! São os dinossauros de brinquedo! Espera! Eles vão te comer! Não se preocupe! Eles não são assustadores! Eles são meus brinquedos! O raio de vida do Professor Rachid deu vida a eles! Uau! Sério? Morpho! Morphe em um T-Rex também! Isso é incrível! Agora vamos brincar! Agora vamos brincar! Tchau, tchau, amigos! Olha esses macacos, Morpho! Eles são engraçados! Morpho! Morpho! Morpho e um macaco também! Macaco! Morpho! Olha! anner inevível! vao! Ei, Mila! Cadã o Morpho? É hora de ir para casa! Oh! Haha! Você tá aí! Vamos lá, pessoal! Esses macacos levados estão aprontando! Vá encontrá-los, Rodrigo! Oh! Me desculpa por isso! Aqui está! Você foi ótimo, Rodrigo! Você é o único macaco que nunca apronta nada! Você sempre me ouve! Olha, Rodrigo! Esquecemos de um macaco! Ele está indo para longe do zoo sozinho! Isso sem aprontar! Vá pegá-lo, Rodrigo! Traga-o para casa em segurança! Tá bom! Se divirta! Até mais tarde! Olha, Morpho! É outro macaco! Ah, não! Ele quer pegar você! Ei! Para onde você está levando o Morpho? Morpho! Ótimo trabalho, Rodrigo! Ótimo trabalho, Rodrigo! Você o trouxe de volta para casa! Tá bom, Rodrigo! Você fica aqui! E fica de olho nos macacos que ficam aprontando! E o que for que faça, não deixe esse macaquinho levado fugir de novo! Morpho é petimógico! Morpho é petimógico! Morpho não é macaco! Morpho! Vai pra casa! Morpho! Saudade de Milo! Roderick, eu achei que você era o único macaco que nunca aprontava! Eu te disse para não deixar ele fugir de novo! Você não me ouviu! Eu estou muito desapontado com você! Ah? Você não é um macaco! Não! Ele não é um macaco! Ele é meu pet mágico Morpho! Ele só morfou em um macaco! Me desculpa, Morpho! Eu pensei que você fosse um macaquinho! E agora eu entendo porque você não me ouviu, Roderick! Você sabia que o Morpho não era um macaco! Não sabia? Você só queria levá-lo pra casa! Pra Mila! Você realmente não aprontou! Agora vamos pra casa, Morpho! Morpho quer voltar pra casa do macaco! Morpho, brincar com o 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 macaco! Ah não! O latido! O cachorro do seu Vanderbuss está correndo atrás do Kiko! Morpho, brincar com o macaco! Ha ha! Vá pegar o garoto! O latido corre atrás de todos os gatos que vê! Hmm... Nem todos os gatos! Morpho! Morpho, em um grande tigre! Morpho, brincar com o macaco! Notadaşleróbico! Um latido? Um tigre? Bad... Alô, aqui é a polícia Um tigre está perseguindo o coitadinho do meu cachorro O Latida Um tigre? Nós estamos a caminho Olha, um carrinho de controle remoto Troy, por favor, salve o Kiko Mãos ao alto, tigre Mãos ao alto, tigre Eu tenho uma ideia Marvel! Morphe em um pequeno rato Gatos amam perseguir ratos Não era um tigre? Ou um rato? Era o Morpho Muito bem! Agora que todos estão aqui Vamos parar de perseguir uns aos outros E nos divertirmos juntos Mas parece que esse cachorro ama perseguir gatos Morpho, gosta? Pega, pega! E eu sou um policial Eu amo correr atrás de bandidos Correr atrás do outro é divertido Quem sabe a gente corre um atrás do outro E se divertir juntos? Agora é pega, pega! Temos um policial Você conta até dez E depois corre atrás da gente Sete Oito Nove Dez Lá vou eu! Eu peguei todos vocês! Nem todos! Não pegou o Kiko É você, Kiko! Ele está vindo! Ele está vindo! Corram! Corram! Temos que tomar muito cuidado com isso Essa é minha grande caixa de monstros assustadores Oh? 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 Ah, não! Tenho que ligar pra polícia Morpho ao brincar, monstro! Não, Morpho! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam! Eu estou a caminho! Morpho, quer brincar! Morpho, quer brincar! Morpho, os monstros estão com medo de você! Você é muito assustador! Morpho, dá medo? Os monstros estão com medo, mas eu não! Morpho, eu acho você muito fofo! Não é legal assustar as pessoas, monstro! Morpho! Ah, socorro! Morpho! Morpho, de volta pra você mesmo! Morpho, não é um monstro real! Hã? Morpho! Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Mas o Morpho não é um monstro de verdade! Os monstros de verdade! Parem de assustar as pessoas, monstros! Não me assuste desse jeito! Morpho, é um monstro real! 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 Oi! Ei! Os monstros estão com medo do Morpho! Você é mais assustador que monstros! Não precisam ter medo do Morpho! Ele é meu amigo! E na verdade ele é muito fofo e carinhoso! Aqui, faz carinho nele! Mas não é legal ser assustado! Não é, monstros! Viu só? Vocês não devem assustar os outros! Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras! É, assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morpho! Eu tenho medo de médico! O monstro não tem medo do médico! Você também não precisa ter! Eu tenho medo de andar de bicicleta! O monstro vai te ajudar a não ter medo! Morpho! Eu tenho medo de escuro! Morpho! Medo também! Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo! Se inscreva no canal! O meu coração! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto